Islingota, se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber se o Islingota funciona, se o Islingota vale a pena, será? Eu vou te falar tudo sobre o Islingota pra que serve, tá? E realmente eu tenho informações importantes pra te passar, inclusive um aviso, tá? Sobre o Islingota, então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo pra te entender tudo sobre o Islingota e o site oficial do Islingota tá na descrição e no primeiro comentário. Mas deixa eu te explicar o que é o Islingota, sim, ele é um emagrecedor, tá? E é um emagrecedor diferenciado e eu já vou te explicar porquê, tá? Primeiro porque sim, o Islingota é em gotas. Ele é um suplemento 100% natural, tá? Ele foi longamente testado e aprovado, né, pela Anvisa, até chegar ao mercado e na composição dele já é um pouco diferenciado, que ele tem óleo de abacate, algum outro, os óleos, blend de vitamina, cromo, são coisas que o nosso organismo não suplementa. Mesmo, às vezes a gente tá bem acima do peso e come comida normal, sabe? Porque a nossa comida dita normal é feijão, arroz de cada dia, o que for que tu comer, o nosso solo ele não suplementa mais a alimentação. Então nós não temos, então quem tem tendência, que nem eu, a ser gordo, a ser gordinho, ainda uma alimentação sem suplemento, o que tu acha que vai dar? Concussão alimentar, tu deve saber do que eu tô falando, levantar à noite, abrir panela, quando tá com os problemas, tu não quer comer os problemas e tu não vai na forma de comida, é ansiedade pura, por quê? A gente não tem suplemento no organismo, né? A não ser se a pessoa faz suplementação com o médico, compõe, e a gente sabe que isso é bem caro. Então o Slingô tá pensando não só no emagrecimento, que ele vai te emagrecer, tá? Ele vai tratar a tua obesidade suplementando aquilo que tu precisa, passando a tua ansiedade, passando aquela vontade louca de comer doce, de comer salgado, a gente sabe que é aquela coisa, né? Tá com muito problema, aquela ansiedade louca, sem contar que vai te dar mais ânimo pro dia a dia, porque vamos dizer que quando a gente cai de boca, de noite, de tarde, alguma coisa, vem a culpa, no outro dia tu não tem vontade, se tu puder, se for dona do negócio, vai trabalhar mais tarde, já vai procrastinar, se é de empregado, já vai chegar chateado. Então o Slingô tem um tratamento pra obesidade, que vai suplementar o teu organismo, ele tem mais de 6 nutrientes, tá? 8 bioativos, ele é um blend de vitaminas, de óleos e de suplemento, tá? Cromo, magnésio, que o teu corpo precisa, sem contar que o Slingô conta com uma tecnologia, né? Que ele é sublingual. Assim, as gotas vão numa glândula embaixo da tua língua, essa glândula, ela espalha pra corrente sanguínea, fazendo assim mais rapidamente, né? O que ela veio ali, que é tirar a tua ansiedade, dar mais vontade de fazer as coisas, tirar a vontade de comer, e tu não vai passar fome, tu vai automaticamente tirando aquela compulsão, porque tu vai suplementar, tá entendendo? Tu vai ir desinflamando as tuas células, desintoxicando o teu organismo, tá vendo a diferença do Slingô? Então, o Slingô emagrece, funciona, vale muito a pena de verdade, claro, tá? Faça uso do Slingô corretamente, eu digo isso, que muitas vezes a pessoa compre, às vezes, o kit maior pra 5 meses e não toma direito, né? Esquece, toma um dia, dois não, dois dias, um não, aí não vai resolver. Agora, fazendo uso frequente do Slingô, tá deixando ele fazer efeito, no mínimo aí, de 3 a 4 meses, né? Talvez depois tu queira, como preventivo, que tu vai ver o quanto é bom o produto, eu tenho certeza que tu vai ver todo, colher todos os benefícios do produto. Quando eu disse que eu queria te dar um aviso, e realmente é um aviso importante, por quê? Tem sites enganosos divulgando o Slingô, tá? Tome muito cuidado, só adquira o Slingô de site oficial, como esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!